Esse salmo é lindo Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces os meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conhece Fica de pé Me pede nesse Natal Sonda do Senhor Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Sonda o mais profundo da hora Senhor, eu sei que tu me sondas Sonda o mais profundo da hora Senhor, eu sei que tu me sondas Deus, tu me cercaste em volta Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Tal ciência é grandiosa Tão grande Não, não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma E um giro E um giro é Solta a voz Solta, Senhor Solta, Senhor Solta, Senhor Eu sei que tu me sondas E você que está em depressão Eu sei que tu me sondas Senhor, pra que seja o Natal abençoado Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas E eu sonda porque ele ama Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Tenha certeza Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Deus, Deus, Deus